Música O plenário da Câmara Municipal aprovou em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a doação de 8 terrenos correspondendo a uma área de 160 mil metros quadrados para a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários Os terrenos localizados no Jardim Antártida, União e loteamento Costa Verde serão usados para o Programa Habitacional de Interesse Social onde serão construídas 2 mil unidades habitacionais A EMA não tem condições de comprar terrenos ainda e larga a escala, muita área E a Prefeitura para fins sociais de habitação tem que doar essa área, então a Câmara tem que autorizar essa doação e no compromisso de fazer 2 mil habitações que vai atender as famílias de baixa renda num conjunto habitacional digno que as famílias merecem e essa doação foi feita para isso e vamos cobrar rapidez nas construções desses imóveis até porque as famílias aí nós temos um déficit de 40 mil casas em Campo Grande e só vai diminuir com o apoio da Câmara Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Silvio Pitu que autoriza o Executivo a desenvolver e implantar centros de apoio educacional para a pessoa com transtorno de espectro autista na capital Do vereador PAP foi aprovado o projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos o Campeonato Municipal de Futebol Amador Futebol Amador em Campo Grande semeia craques, atletas ao futebol profissional aqui do estado do Mato Grosso do Sul e também do Brasil é onde nascem ali o sonho de vários jogadores, desde ainda garotos até os veteranos mas de forma geral o Campeonato Amador em Campo Grande ele é o cultural da nossa cidade, enraizado na nossa cidade, principalmente na periferia cada dia mais o poder público pode se aproximar daquilo que é prazeroso para a população de Campo Grande na área do lazer, como o futebol amador em Campo Grande Legenda Adriana Zanotto